O que é o Mato Grosso? Espiritualmente nós estamos todos juntos, estamos conectados. Muitos viajaram centenas de quilômetros para estarem aqui e nós acreditamos que tudo isso tem um único propósito. Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, nos diz de uma história linda em que o apóstolo Levi, que é o evangelista Mateus, pergunta ao mestre se ele desejava que escrevesse alguma coisa. E Jesus sempre reticente porque preferia que os seus ensinos estivessem gravados no coração de cada um de nós, acaba consentindo que ele anotasse e escrevesse algo e diz a ele que toda vez que sentíssemos saudade ou vontade de estar com o mestre, toda vez que tivéssemos necessidade de algum contato com a sua influência espiritual, que nós procurássemos os seus escritos, as suas memórias, as suas palavras. E nós estamos aqui nesse momento reunidos, todos nós, em busca dessa sintonia com o mestre, com o nosso guia, nosso governador espiritual, para recolher dele não apenas o ensino escrito, mas a vibração espiritual que ficou impregnada nas palavras transmitidas pelos seus apóstolos. Quero agradecer aos amigos que organizaram, que assumiram a responsabilidade pelo evento, doutor Paulo, doutor Sari, amigos, obrigado pela generosidade e disponibilidade deles, ao grupo de canto, que encantou a todos, especialmente a mim nessa música Simão Pedro, muito bem cantada, estão de parabéns. Quero agradecer aos meus anfitriões, Jean e Brigida, amigos do coração, que me receberam com toda a generosidade, e também a minha família, João Gabriel, Clarissa, Lívia, Gesiane e Luiz, que estão me acompanhando. O tema de hoje está no capítulo 25, versículos 14 em diante, do Evangelho de Mateus. E como o título da nossa reflexão da manhã é Parábola dos Talentos, texto e contexto, nós precisamos situar esse ensino de Jesus, dentro do contexto geral do Evangelho de Mateus. O capítulo 25 é aquele que integra o que nós conhecemos como sermão profético. Isso é importante refletir. A parábola dos talentos segue a parábola das dez virgens, e ela está no sermão profético. Portanto, a parábola dos talentos fala sobre a transição planetária. A parábola dos talentos é uma fala firme, enérgica, mas ao mesmo tempo proativa do Cristo, para os corações que estão agora atravessando a transição planetária. para os espíritos que estão presenciando e ombreando com toda a soma de dificuldades e desafios que o mundo atual propõe a cada um de nós. Portanto, nós consideramos a parábola dos talentos um presente do Cristo, não em ouro nem em prata, mas em valor espiritual, porque ela ao mesmo tempo que consola, ela também adverte, ela também aponta caminhos e, principalmente, ela estabelece um padrão de atitude espiritual perante a vida. Atitude espiritual perante a vida. Então, nós podemos dizer que estamos diante de uma dupla de parábolas. Na narrativa de Mateus, que reúne esses ensinos de Jesus, não de uma maneira proposital, e nós precisamos considerar o nível espiritual de inspiração que cercou um evangelista quando ele produziu esse texto, o amparo espiritual de um evangelista, quando ele reúne e coloca lado a lado a parábola das dez virgens e a parábola dos talentos, o simples fato de colocar um ao lado da outra já constitui a primeira lição da manhã. A primeira lição. Jesus falava por parábolas e aqui começa o nosso aprendizado. falava por parábolas porque nenhuma luz que realmente deseja iluminar pode ofuscar. Esse é o primeiro ponto. Toda vez que a verdade é manejada como um martelo, toda vez que a verdade é conduzida de modo a ferir ou a humilhar, ela perdeu o seu propósito. Talvez Mahatma Gandhi tenha expressado isso com palavras mais poéticas. Uma das árvores características da região de Gandhi é o pessegueiro. e antes da árvore dar os pêssegos, ela dá uma flor muito delicada e muito bonita. O que levou Gandhi a dizer a verdade é dura, resistente como diamante, mas delicada como a flor do pessegueiro. Jesus não deixa de apontar os caminhos do futuro, mas o faz através da parábola. A parábola então é como a luz da lua, é uma luz refletida, ela ilumina sem violentar, ilumina, mas respeita a posição evolutiva de cada qual. E passados dois mil anos, nós, espíritos imortais, que já estávamos em jornada evolutiva na época do Cristo, estamos aqui agora reunidos para entender a parábola que foi dita há dois mil anos. Isso é a parábola. Porque a parábola não é apenas para o encarnado, a parábola é para o espírito imortal. E daqui dois mil anos nós vamos estar reunidos de novo, não sei se serei eu o palestrante, mas estaremos reunidos de novo estudando a parábola dos talentos. E aquilo que nós não somos capazes de aprender hoje daqui dois mil anos seremos. A parábola não é apenas um artifício de linguagem, ela é uma técnica pedagógica do espírito imortal. Ela é como se fosse um saco de sementes. Você pode até contar as sementes, mas ninguém é capaz de prever quantos frutos essas sementes darão. Assim são as parábolas do Cristo. Elas foram feitas para frutificarem. Outro aspecto das parábolas do Cristo, desde a formação do nosso orbe, é o que nos conta o benfeitor Emmanuel na obra A Caminho da Luz. O Cristo vem presidindo a evolução planetária, quase cinco bilhões de anos, e ele já era um Cristo. Portanto, quando Jesus profere uma parábola, ele está condensando bilhões de anos de evolução espiritual. Hoje, grandes empresários, grandes produtores, costumam investir vultuosas somas em dinheiro para buscar uma consultoria. Alguém que tenha uma experiência para transmitir. E, na maioria das vezes, essa consultoria muda os rumos do empreendimento. Profissionaliza, aperfeiçoa, evita gastos, evita o desperdício, evita rotinas repetitivas e acaba trazendo eficiência e eficácia. E é nesse sentido que deveríamos olhar para as parábolas de Jesus. Elas são uma consultoria gratuita de um Cristo. Elas refletem bilhões e bilhões de anos de evolução e mais que isso. O Cristo é aquele irmão do nosso coração, aquele irmão mais velho que todos temos, que já se encontra em plena comunhão com Deus. Portanto, quando Jesus fala, ele é um instrumento do Criador para os nossos corações. Isso também deve ser analisado, deve ser considerado quando nos aproximamos de uma parábola. Então, nós rogamos nesse momento o envolvimento e amparo da esfera superior, dos amigos espirituais que dirigem o movimento espírita do Mato Grosso, especialmente dessa cidade que nos acolhe, Rondonópolis, para que todos nós aqui possamos entrar em conexão com as linhas espirituais que culminam em Jesus. Porque não viemos aqui falar da nossa experiência pessoal. Viemos aqui mergulhar e fazer uma jornada de apreensão da experiência do Cristo. Porque só ele tem amplitude espiritual suficiente para orientar o mundo individual de cada um de nós. Nenhum de nós aqui que está ainda em jornada é capaz de orientar com segurança o outro. Mas espiritual já possui uma soma de experiência suficiente para abarcar e ultrapassar as nossas experiências individuais. Portanto, nós estamos de fato tendo uma grande oportunidade de aproveitar aquilo que o mundo espiritual projetou e planejou para cada um de nós. O que diz a parábola dos talentos? Ela diz assim, quando Jesus começa a falar daqueles últimos dias na sua linguagem metafórica, porque ao falar de últimos dias, Jesus não se referia a catástrofes que pudessem afetar o orbe físico, até porque tudo que é material está em constante transformação e a lei de destruição opera a renovação dos mundos. não há nenhum orbe físico que dure para sempre. De fato, não há nada material que dure ou que permaneça imutável. Toda vez que eu esqueço disso, eu vou para a frente do espelho. Porque à medida que o tempo passa, a gente vai percebendo a lei de destruição atuando em nós. Lei de destruição que tem o propósito de renovação. nada que é material permanece imutável. De modo que não é dessa transformação que Jesus fala no sermão profético. Quando ele se refere aos últimos dias, está apontando para o fim de um ciclo evolutivo espiritual. O final de um período evolutivo. Apontando para uma nova era, um novo dia da humanidade. Um dia, uma manhã, um alvorecer em que as criaturas estariam de posse do seu patrimônio espiritual. Um alvorecer em que cada um de nós teria construído dentro, não fora, dentro, o tão sonhado reino de Deus. É essa fala do sermão profético. mas evidentemente ninguém atinge um propósito sem passar pelo tempo da disciplina. Ninguém alcança destreza, perícia, sem passar pelo tempo dos apuros, da dificuldade, dos enganos. Por essa razão, o sermão profético faz referência à transição. Muitos se espantam e questionam que rumos está tomando o mundo em que vivemos. como se os acontecimentos que nós estamos presenciando ocorressem a revelia do nosso governador espiritual. Tanto não é a sua revelia que ele já previu ou contou o que previu, porque previu muito antes, contou para todos nós o que ocorreria, com dois mil anos de antecedência. É que o Cristo detém nas mãos o maior poder planetário. O maior poder. Ele tem a caneta do governador espiritual. Com essa caneta ele assina autorizações e a principal delas é quem reencarna. Eu vou citar algumas autorizações que ele assinou aqui para ver se todos concordam comigo. Há alguns séculos anos atrás ele assinou um documento dizendo assim autorizo a encarnação do meu evangelista na umbria e ele vai se chamar Francisco de Assis. Mudou alguma coisa? Mudou quase nada, só um mundo. Algum tempo atrás ele disse assim eu autorizo a encarnação de um discípulo, de um precursor querido e ele se chamará Allan Kardec eu autorizo a reencarnação de alguém que dará um grande impulso ao movimento espírita e ele se chamará Francisco Cândido Xavier. Veja que nós não estamos falando de multidões estamos falando de pessoas e aqui poderíamos incluir uma Madre Teresa uma irmã Duz um Papa Francisco por que não por que não um Dalai Lama um Yogananda pessoas e a parábola dos talentos fala sobre isso a parábola dos talentos antes de lê-la ela diz assim um proprietário se referindo a transição então é como se Jesus resumisse a transição o que será a transição planetária será semelhante a essa é a parábola o que será a transição planetária a transição planetária será semelhante a e aí começa a parada será como um homem que ausentando-se do seu país chamou seus próprios servos e entregou lhes seus bens a um deu cinco talentos a outro dois e a outro um a cada um segundo sua própria capacidade e ausentando-se do seu país imediatamente tendo partido o que recebera cinco talentos trabalhou com eles e ganhou outros cinco do mesmo modo o que ganhou dois o que recebeu dois ganhou outros dois porém o que recebera um cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor muito tempo depois vem o senhor daqueles servos e a justa conta com eles aproximando-se do que recebera cinco talentos trouxe-lhe outros cinco dizendo senhor cinco talentos me entregaste vê ganhei outros cinco disse-lhe o seu senhor servo bom e fiel foste fiel sobre pouco sobre muito te constituirei entra na alegria do teu senhor aproximando-se também o que recebera dois talentos disse dois talentos me entregaste vê ganhei outros dois disse-lhe o seu senhor excelente servo bom e fiel foste fiel sobre pouco sobre muito te constituirei entra na alegria do teu senhor mas aproximando-se também do que tinha recebido um talento disse senhor soube que és um homem duro que ceifas onde não semeaste e que recolhes onde não espalhaste temendo fui e escondi o teu talento na terra vê tens o que é teu em resposta o seu senhor lhe disse servo mal e preguiçoso sabias que ceifa onde não semeei e recolho onde não espalhei portanto devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros e quando eu viesse receberia o que é meu com juros tirai portanto dele o talento e dai ao que tem dez talentos pois a todo aquele que tem será dado e terá abundância mas daquele que não tem até o que tem será tirado lançar lançar o servo inútil na treva exterior ali haverá pranto e ranger de dente as parábolas de jesus tem uma fala dura é uma é uma história antiga por uma linguagem antiga então ela é bem concisa e bem dura mas tem coisas maravilhosas vamos lá se fala da transição planetária porque é disso que o cristo está dizendo do sermão profético a primeira parábola foi das dez virgens e qual é o universo da primeira parábola o casamento a união o afeto o sentimento e o que a parábola propõe vigilância e expectativa a parábola das dez virgens quer dizer mantenha na intimidade do teu coração conserva o teu sentimento no clima da vigilância e da expectativa porque não é você que coordena os destinos do mundo não é você que planeja você faz parte do planejamento por outro lado se você não tiver uma ligação afetiva com o conteúdo do cristo você não consegue esperar só espera quem confia e mais só espera quem se entrega porque quem não se entregou afetivamente não espera esse é o ponto a primeira parábola tem esse recado a segunda parábola faz o contraponto o contrapeso não basta ser vigilante e esperar não basta ter um afeto uma confiança é preciso ter dínamo é isso mesmo a parábola diz assim os talentos foram entregues a cada um segundo o seu e a palavra grega é dínamis daí vem a nossa palavra dinamismo cada um recebeu uma soma particular de talento segundo o seu dinamismo essa força interior realizadora e aqui nós entendemos porque que as duas parábolas foram colocadas uma ao lado da outra não basta você ser dinâmico não basta realizar ser um realizador se você não constrói por dentro por quê? porque você vai construir templos vai trazer progresso vai realizar tudo mas não terá paz interior não terá piso espiritual e nos momentos definidores da vida o que conta é o que foi construído por dentro é o seu grau de resiliência interna entende? então nós temos casos que são lições da pessoa que fundou e construiu o hospital psiquiátrico para depois do hospital construído ele se tornar um paciente internado não é que a sua ação exterior tenha perdido o valor não o que ele construiu tem seu valor e servirá de caridade a muitos corações mas mas a sua obra exterior não foi aproveitada por ele por ele a parábola das dez virgens quer dizer isso tenha um grau de paz interior construa uma estabilidade do seu sentimento que inclui fé confiança esperança de que uma força opera por trás da tempestade uma força opera por trás da tempestade nenhum de nós verá um passarinho num consultório tomando remédio antidepressivo porque o ninfo é derrubado você vê um pássaro carregando galho por galho da dó ele faz cinco mil viagens e constrói o nin vem a tempestade e leva tudo destroça a árvore tudo o que que ele faz no dia seguinte toma rivotril não no dia seguinte ele está galinho por galinho construindo em outra árvore por que? é disso que Emmanuel diz porque há uma força renovadora por trás da tempestade há um poder regenerador por trás da lei de destruição esse poder se chama providência divina providência divina se nós disputamos força com esse poder você está nadando contra a correnteza só que aqui é correnteza forte então disso diz a parábola o que a parábola dos talentos nos diz agora é o seguinte mas se essa confiança se essa atitude interior de adesão não for concretizada em gestos práticos não seremos servos servos do que está por vir nós não administraremos com segurança o patrimônio que temporariamente nos foi confiado então a parábola diz assim aumente o seu dinamismo eleve o seu padrão de dinamismo essa lição da parábola mas não vamos confundir Emmanuel diz no livro pensamento e vida se trabalho fosse movimentação só tinha trabalhador no umbral porque lá ninguém fica parado está todo mundo correndo de um lado para o outro e geralmente desesperado então movimento desesperado não é sinal de dinamismo porque não porque tem uma personagem uma personagem no evangelho que foi elogiada por Jesus pelo seu dinamismo Maria irmã de Marta e o que que ela fez ficou em silêncio ouvindo Jesus percebe muitas vezes você precisa de um alto grau de dinamismo para você conseguir ficar quieto um alto grau de dinamismo para você silenciar onde as suas palavras não vão ajudar então nós temos uma lição também de dinamismo do Cristo ele o governador espiritual de um planeta é colocado diante de um governador temporário de uma região imagine isso um governava a judéia ele governava o planeta Pilatos não para de falar Jesus fica em silêncio ele fala tanto que acaba lavando as mãos gastou todo o dinamismo falando e o Cristo em silêncio então nós estamos falando aqui de um dinamismo que é força realizadora com Deus é você saber a hora que Deus age e a hora que você age a minha irmã Aila tem um jeito bonitinho ela diz assim olha meu filho eu fiz a minha parte agora vamos esperar Deus fazer a dele essa é a ideia aqui a primeira ideia da parábola do Cristo é na evolução espiritual não existe dinamismo de um só porque ninguém opera sem Deus Deus é o senhor dos talentos é ele que entrega temporariamente e é ele que vem tomar conta vem pedir contas manda o Ronaldo contador para poder fazer o livro mesmo prestar contas é um dinamismo parceria você não está incumbido de realizar toda a obra mas uma parcela dela não toda parte mas o que é o talento há um engano muito comum de nós confundirmos talento com uma moeda então um recebeu cinco outro recebeu duas fica parecendo uma moedinha de cinquenta ou de um real talento não é moeda talento é uma medida de peso na Babilônia nós tínhamos dois tipos de talento ou kiklos por quê? porque era eu vou fazer uma analogia daqui a pouquinho nós temos também esse tipo de medida hoje até hoje era um pedaço de metal precioso em forma de roda então você tinha o pequeno talento que pesava em torno de trinta quilos e o grande talento que pesava em torno de sessenta quilos esse peso podia ser em prata em ouro aqui o evangelista nos diz que é em prata na época de jesus sobretudo sob o domínio do império romano era costumeiro o costume comercial era do talento de trinta quilos então a parábola está dizendo de alguém que recebeu trinta quilos de prata o outro recebeu sessenta quilos de prata porque é dois vezes trinta e o outro recebeu cinco vezes trinta cento e cinquenta quilos de prata não é uma moedinha não é uma moeda é um patrimônio considerável porque um recebeu trinta o outro sessenta e o outro cento e cinquenta e a gente percebe aqui uma progressão exponencial toda parábola de jesus tem lição nos mínimos detalhes a evolução é exponencial um passo que você dá pra frente você aumenta duzentas vezes a sua capacidade três passos você já é dez vezes melhor é exponencial o que recebeu o maior peso e a ideia aqui é essa porque talento é peso o que recebeu a carga mais pesada foi aquele que usando do seu dinamismo multiplicou produziu e quando as contas foram tomadas ele entregou recebeu cinco entregou dez e o bonito da parábola é que o senhor não diz assim ora você multiplicou agora por dois então eu vou te dar quinze não é? não agora você será sócio entra na alegria do teu senhor o que significa isso? vem ser dono comigo que é a comunhão espiritual com Deus você deixa de ser servo pra ser filho pra ser filho pra dividir com o pai as responsabilidades e as alegrias da propriedade divina o que recebeu dois sessenta quilos de prata transformou em cento e vinte e o que recebeu um? quer dizer o que recebeu o menor peso não era o maior peso esse esse enterrou enterrou cavou qual que é a parte bonita da parábola? é que quando o senhor toma conta vem a prestação de contas ele fala assim o que você fez do talento que eu te entreguei? ai eu cavei você me deu um eu estou te devolvendo um não está justo é aqui que tem o grande paradoxo dessa parábola o senhor me deu quanto? o senhor me deu um talento não foi? trinta quilos de prata está aqui seus trinta quilos eu não gastei nada eu estou te devolvendo o senhor me deu não dá justo? parece estar justo é por isso que Jesus diz o sermão do monte se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum entrareis no reino dos céus porque justiça divina não é lei de talião não é lei de talião então essa é a lei do egoísta eu só te dou o que você me deu esse é o padrão do egoísmo eu dou exatamente na medida que eu recebo e é por isso que nós vivemos num mundo de expiação e prova porque 99,9% de nós acha que justiça é dar o que recebeu agora a cabeça fecha, né? meu Deus, o que ele está dizendo? vamos raciocinar então você entra numa casinha aqui bonita e vê um pé de couve maravilhoso aquelas folhas bonitas aí pensa na couve mineiro logo já pensa no torresmo couve, torresmo, feijão, tropeiro, né? já associa mas você fica naquela couve aquelas folhas bonitas você fala ô, fulano tem como você me dar uma muda dessa couve? não, né? tem, claro vem cá, vou pegar pra você eu te pego uma muda pequenininha, não é? a muda da couve e você planta o que que acontece? dá uma folha de couve, não é isso? é assim? então se eu perguntar opa se você perguntar assim fulano, essa muda de couve aqui vai dar quantas folhas? ele fala, não sei mas você não sabe então tá te dá uma muda de laranja de pé de laranja vai ser planta vai dar quantas laranjas? fulano, quantas laranjas vão dar aqui? não sabe você não sabe por quê? porque a lógica do amor é a lógica da multiplicação não dá retribuição a lógica do amor é você estendeu a mão uma vez cem vezes as mãos serão estendidas pra você portanto quem faz conta saiu da contabilidade divina é o escriba e fariseu porque ele tá medindo e Deus é incomensurável é incomensurável isso ocorre no bem e no mal no bem e no mal eu me recordo da experiência quando eu fui juiz de infância e juventude chegou um adolescente pela primeira vez tinha começado a usar maconha ele sentou não queria ouvir e eu contei essa história que eu tô contando agora uma semente dá centenas milhares de frutos você tá começando num cigarro vai terminar com a sua vida destruída eu falo não é só um cigarro da segunda vez que ele veio pra ser aplicado a medida de internação ele já tava na cocaína da terceira vez ele já tava no crack na quarta vez eu recebi a mãe que ele foi assassinado cortaram a cabeça dele no mal também ocorre isso então começa assim começa assim ah é só cem reais ah é só um milhão de reais ah é só cem milhões por isso Jesus conclui a parábola aquele que foi fiel no pouco será no muito porque a lógica do amor de Deus é a lógica da multiplicação é a lógica da abundância a lógica da abundância André Luiz atendeu uma pessoa durante toda a encarnação só uma ele atendeu de graça e contrariado né marcar a consulta ele atendeu de cara fechada não é? mas a prece de alguém em seu favor vale vale uma semente de um pé de laranja o que que pode gerar? nenhum de nós aqui é capaz de prever nenhum de nós eu não sei dizer qual o valor de uma prece porque eu não sei quem está orando eu não sei o que que está em jogo não sei recentemente eu tive a visita de um grande amigo Manoel Alves um espírita é o último de uma uma turma que encarnou em Belo Horizonte todos já se foram ficou só ele Manoel Alves ele contou que certa vez estava na atividade com o Chico e na época que o Valdo ainda trabalhava com o Chico estavam o Chico e o Valdo e caiu a passagem do Evangelho bem-aventurados os misericordiosos e chegou a hora do Valdo comentar o Valdo fez um comentário lindo o Valdo disse assim eu tenho visto pessoas chegarem doentes no meu consultório morrerem doentes reencarnarem doentes vive doente desencarna doente reencarna doente e tenho visto outras serem curadas quando ouvem um Deus te pague vai com Deus porque a pessoa diz assim Deus te pague aí sai aquela energia chega lá no seu perispírito e aquela energia vai exatamente no local que você está com o problema físico e te cura é uma doença que você ia desenvolver e que nem ficou sabendo que estava doente e nem ficou sabendo que foi curado todo mundo ficou impressionado com aquilo depois que o Chico psicografou aí o Chico complementou contou alguns casos ilustrando o que o Valdo tinha dito então o problema do servo inútil o que é o servo inútil é aquele que não tem utilidade se você colocar ele ou tirar ele não faz falta por quê? porque ele só faz a obrigação dele e o que Emmanuel define o amor começa onde o dever termina depois que você cumpriu todo o seu dever aí começa o amor então é outra lógica é outra lógica então a pessoa a pessoa recebe para fazer o café mas ela faz o café ela arruma a mesa ela põe a Chico ela coloca um dinamismo coloca uma parcela de alma bonito que nas partituras às vezes vem escrito assim com ânima você tocar com alma entendem? porque o concertista o instrumentista de uma orquestra sifônica ele esbanja técnica e capacidade então ele pode tocar aquela peça ali cem vezes ele não erra nunca tamanha a competência dele mas aí a pessoa coloca assim toca mas com alma entende? do ponto de vista técnico ele executou mas a alma é o que você colocou é disso que a parábola está dizendo multiplicar o talento é você agregar nos seus deveres reencarnatórios o seu dinamismo o seu colorido o seu sabor espiritual porque senão eu me lembro aqui do amigo Rossanto nós estivemos em Campina Grande e paramos na estrada e era perto de um cemitério e estava escrito assim na lápide sem mentira essa é verdade mesmo não é brincadeira estava escrito assim na lápide fulano de tal não vou falar o nome marido pai e filho saudades e mágoas eu olhei aquilo falei meu Deus que nunca tinha visto uma lápide dessa daí tu foi pai foi cumpriu os deveres de pai cumpriu cumpriu tem alguém chorando mais ou menos entende cumpriu os deveres de pai cumpriu os deveres de marido cumpriu é cumpriu é profissional cumpriu os deveres é cumpriu tudo certinho fez tudo tem alguém com saudade aqui muita não esse é o que enterrou o talento e geralmente é o que recebeu menos geralmente é o que recebeu menos outro dia eu conversava com um amigo o Vicente e fiquei constrangido com essa conversa dele sabe a gente conversava sobre o Chico e falava tem uma coisa no Chico que é constrangedora como é que ele fez tanto com tão pouco eu fiquei pensando naquilo porque a parábola dos talentos ela está dizendo uma coisa e aqui eu vou dizer que é dura ela está dizendo assim ei espíritas do Brasil eu Jesus o governador espiritual do orbe não estou contando com vocês para resolver nada a minha turma que vai resolver ainda está por vir eu estou pedindo vocês tomarem conta enquanto eu preparo se você estudar a tradição do povo hebreu eles dizem assim virá uma era messiânica em que o mundo será invadido pela paz pela fraternidade pela luz se você olhar na religião muçulmana fala de um novo alvorecer de um novo dia de benção de Allah todas as religiões falam desse dia todas então nós estamos aqui segurando o microfone eu quero ver a hora que começar a reencarnar Francisco de Assis e outros nós vamos fazer o que? o que nós vamos fazer? o que está na parábola dos talentos nós vamos agora aplicar o nosso dinamismo para preparar porque os problemas da transição planetária não serão solucionados por nós mas eles não serão solucionados sem nós por quê? porque parte do problema somos nós entende? então você fala assim Jesus Jesus como que nós vamos resolver esses problemas do mundo aí Jesus fala assim problema meu filho vem cá você é parte do problema então nós estamos aqui multiplicando com o nosso dinamismo os talentos o peso que recebemos está todo mundo curioso mas que talento é esse? calma vamos ler a mensagem de Emmanuel aqui está no livro da esperança definindo o que são os talentos nós vamos chegar lá você multiplica dá dinamismo agrega coloca o que recebeu no fluxo da abundância do amor eu recebo um sorriso e dou 100 essa é a justiça divina a justiça divina é assim você recebeu uma ajuda então você precisa ajudar 100 porque é a lógica da multiplicação então contávamos desse amigo que dizia como que o Chico fez tão pouco vamos avaliar uma situação se nós examinamos as mais de 400 obras do Chico não fica difícil perceber que aquelas de maior densidade inclusive de tamanho densidade literária são as primeiras 150 100 e 150 a série André Luiz os romances de Emmanuel a série Verdade e Vida a série Fonte Viva que são os comentários do Evangelho aquele peso que você coloca isso em cima da mesa pesa milhares de toneladas espiritual como que o Chico recebeu isso? foi assim ele era um servidor que recebia um salário mínimo a mãe desencarnou ficou pai com aquele tanto de filho enquanto ele estava no auge das atividades psicografando há dois mil anos Paulo Estevam quem o ajudava era seu irmão André o André Luiz era o irmão do Chico chamava André Luiz quando o espírito entrou e foi digitar a série ele falou mas como é que você vai chamar? que tinha dado problema com Humberto de Campos ele falou assim como é o nome desse rapaz aí? esse é o André Luiz meu irmão então vamos chamar André Luiz o André o auxiliava o que que aconteceu? nesse período em que o Chico recebia essas obras o André Luiz desencarnou a esposa do André Luiz foi internada no hospital psiquiátrico e deixou um filho com paralisia cerebral para o Chico cuidar afinal de contas ele estava com pouca coisa ele trabalhava oito horas psicografava oito horas por dia atendia umas duas três mil pessoas por dia tinha uma criança com paralisia cerebral para cuidar e cuidava das outras seis, sete irmãs a coisa então quando nós encaramos nessa perspectiva quando a gente olha dessa perspectiva muda o nosso olhar quando você muda o seu olhar para a vida a vida muda com você porque a vida estabelece uma dança com você que é a que você quer dançar então se você pega aqui e quer dançar a valsa a vida dança uma valsa com você você quer dançar um funk você dá o olhar para a vida e ela responde a sua postura diante dela é assim é disso que a parábola está dizendo então para que nós tenhamos agora uma amplitude com relação aos talentos vamos examinar uma mensagem de Emmanuel essa mensagem está no capítulo 41 de um livro chamado o livro da esperança ditado pelo espírito Emmanuel psicografado por Francisco Cândido Xavier a mensagem se chama concessões concessões é a parábola dos talentos porque os talentos também são concessões não são propriedade são concessões e é um comentário do versículo 42 do capítulo 5 de Mateus sermão da montanha quando Jesus diz assim dá ao que te pede e não dês as costas ao que deseja tomar-te um empréstimo olha isso não está falando de dinheiro aqui hein concessões Ebano diz assim enquanto podes agir no corpo terrestre medita de quando em quando naqueles que largaram sob regime de compulsória os talentos que o mundo lhes confiou eu vou ler cada parábola e comentar rapidinho na nossa área aqui doutor Sari doutor Paulo na minha existe a aposentadoria compulsória você não quer sair de jeito nenhum da idade você é expulso essa é a compulsória porque você vai ficando não é doutor Sari não é doutor Paulo vai ficando vai ficando e se deixar a pessoa não sai mais não fica três encarnações lá na no cargo então vem a expulsória você é expulso faz o aniversário hoje amanhã você está fora foi demitido brincadeira né foi aposentado aqui também Emmanuel está falando do regime de compulsória quando a criatura encarnada é retirada saiu saiu leva os talentos não não leva para isso não é necessário recorrer ao arquivo dos milênios e nem consultar a pompa dos museus não 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 estou falando de faraó não estou falando de general não precisa ir no museu consultar o google não alinha na memória o que os que viste partir nos últimos 20 anos pensa nas pessoas que desencarnaram nos últimos 20 anos pensa aí faz um histórico e aí ele começa líderes do povo que detinham o poder de influenciar a multidão abandonaram o leme das ideias que governavam impelidos de chofre a varar a névoa do túmulo não é? um grande tem vários aí que foram embora eu vou citar um exemplo positivo Nelson Mandela nos deixou ano passado um homem que levantava a voz frágil e a África ficava em silêncio para ouvir qual que é o peso qual o talento que ele recebeu magnatas da fortuna que retinham valiosas delegações de competência olha isso delegações de competência para resolver as necessidades do próximo viram-se de momento para o outro privados das propriedades que a juntaram coagidos a entregá-las ao arbítrio dos descendentes qual que é o maior problema do processo de inventário é o decuxos desencarnado do outro lado porque ele quer falar no processo de qualquer jeito ele quer falar no processo há um tempo atrás eu recebi uma frase assim interessante né? era uma foto de um jipe e vinha escrito assim meu maior medo é morrer e minha mulher vendeu meu jipe pelo preço que eu falei que custou para ela entende? ela fala assim ah patrimônio 3 bilhões de dólares e quando você morre qual que é o seu patrimônio? zero e o que acontece com o seu patrimônio? é dividido a sua revelia mas o importante não é isso que isso nós sabemos o importante é que o Emmanuel está dizendo a fortuna representa delegação de competência Deus vai agir para atender as necessidades então ele elege alguns para concentrar a fortuna ah mas você vai pensar assim puxa está elegendo mal recebeu para multiplicar entenderam multiplicar? não é multiplicar a fortuna para ele é multiplicar o progresso então quem recebe poder político é para quê? é para multiplicar a paz do povo e vai responder por esse peso recebido e aí nós podemos pensar ah mas está todo mundo exercendo mal recebendo autoridade está usando mal o que recebe a fortuna está usando mal sim mas esses que estão recebendo agora é como na parábola dos talentos é provisório porque quem vai administrar mesmo ainda não chegou é o que nos diz a parábola missionários de diferentes climas religiosos que mantinham a possibilidade de consolar e instruir desceram precipitadamente das galerias de autoridade em que traçavam princípios para as estradas as alheias criadores do pensamento que sustinham a prerrogativa de impressionar pessoas através do verbo falado ou escrito tiveram de súbito a palavra caçada pela desencarnação ou pela afasia muitas vezes no exato momento em que mais desejavam comandar a oratória ou o cérebro lúcido pensa neles todos esses aqui os beneficiários das concessões divinas que te precederam na morte te precederam Emmanuel fala bonito né te precederam mais ou menos assim o próximo o próximo é você né e faz hoje algo melhor que ontem nos domínios do bem para que o bem te favoreça não apenas os dons da inteligência mas também os dons do corpo físico as vantagens diversas os patrimônios afetivos e até mesmo as dores até mesmo as dores que te que te povoam as horas são recursos de que te aproprias na terra com permissão do senhor para investi-los na construção da própria felicidade as leis que vigem no plano físico são fundamentalmente as mesmas que orientam as criaturas no plano espiritual é por isso que Jesus conta a parábola do talento que são comerciantes não é possível mas Jesus usa uns símbolos tão impuros não tem nada impuro a não ser a nossa mente a mesma lei que rege o comércio aqui são as leis espirituais são as fundamentalmente as mesmas é por isso nós estamos aqui encarnados plantando couve bananeira fazendo comércio para aprender os princípios da lei divina que são os mesmos os mesmos um empréstimo fala sempre da generosidade do credor que o concede porque empréstimo é generosidade você chega assim ô fulano tem jeito de você me emprestar aí um dinheiro o que ele pode dizer? não não empréstimo fala da generosidade do credor mas revela igualmente na contabilidade da vida o bem ou o mal que se faz com ele o bem ou o mal que se faz com ele o que a passagem quer nos dizer é que você fala ah eu estou aqui falando com toda fluidez mas isso é uma concessão porque basta uma gripe aí você fica sem falar você está se gabando que você é uma pessoa dinâmica que não para aí tem um probleminha simples um nervo ciático você está de cama então a grande lição do livro nosso lá a meu ver é quando o André Luiz chega no mundo espiritual e ele acha que ainda detém os talentos mas já foram tirados só que ele vai descobrindo aos poucos vai descobrindo aos poucos então ele chega lá vai pedir para a Clarence para trabalhar não é? agora me deu vontade de trabalhar tem oito anos que eu estou no umbral já estou parado tem muito tempo quero trabalhar agora vai trabalhar de que? de médico né? ele vai lá e aí muito sabiamente o Clarence coloca ele com a senhora então ele chega para pedir um consultório fica imaginando a gente chegar lá qual que é a minha vara aqui? qual que é a minha competência agora? agora não já atuei muito de família agora que era uma vara cível aqui não é? então ele chega lá achando que vai o doutor doutor André Luiz não doutor que bom que o senhor chegou né? está aqui então ele senta para fazer o pedido mas antes o Clarence atende uma senhora e aí a senhora começa a dizer nossa olha doutor o lugar que o senhor me colocou é um lugar difícil as pessoas são muito difíceis difícil de conviver com elas o trabalho não é bom ele fala olha minha filha mas você chegou aqui nós colocamos um lugar aí você diz que as pessoas eram muito difíceis o serviço era complicado nós te mudamos para outro aí você diz que as pessoas são muito difíceis o trabalho era muito complicado nós te mudamos para outro agora você está me dizendo que as pessoas são muito difíceis as pessoas as pessoas são muito difíceis eu tenho então aqui uma sugestão determinação para você você vai agora para uma instância de repouso ficar sozinha e ela está um susto por quê? porque ela tinha que descobrir quem era difícil porque ela vai voltar da instância de repouso e fala assim eu queria pedir para você não colocar em qualquer lugar porque tem uma pessoa muito difícil lá naquele lugar que sou eu entendem? ela tinha que descobrir que a pessoa difícil era ela e para isso ela precisava ficar sozinha com ela mesma em repouso quando o André Luiz ouviu isso ele falou assim pois não meu irmão agora você ele já ficou ele já colou eu vim aqui na verdade pediu-se um trabalho mas qualquer trabalho onde você vai me mandar a qualquer lugar eu estou aqui disponível e o Clarence falou assim nós estamos precisando de alguém nas tarefas de limpeza do ambulatório aí aposto que você está pensando aí puxa vida mas esses benfeitores é só gente marravada não você acredita que não é? vai ouvir na história vai ouvir na história porque o problema das histórias é para onde você está olhando para onde você está olhando então André Luiz médico médico primeiro dia de trabalho limpando o chão do ambulatório arrumando leito de enfermos mas quem disse que essa é a tarefa que Clarence deu para ele? isso é o que você está olhando esse é o embrulho esse é o embrulho é o papel de presente enquanto ele estava lá chegava um médico que era uma pessoa sensacional e ele estava ali ouvindo o atendimento convivendo com os enfermeiros olhando tudo observando a reação do doente porque essa era a atividade limpar ali e arrumar era só o pretexto que Clarence arrumou para ele se transformar num residente de medicina só que ele não sabia ele estava ali aprendendo mas para onde você está olhando? então ele está limpando e conhece uma enfermeira chamada Narcisa são essas coisas que Deus faz na vida da gente vai fazendo amizade com a Narcisa e aqui e aqui porque a maior dificuldade de André Luiz era entender que a reencarnação é o final da parábola a desencarnação melhor dizendo é o final da parábola quando você desencarna você passa primeiro não pelo setor de pessoal mas pelo setor da contabilidade é a prestação de contas por isso Emmanuel diz a mão niveladora da morte nivela todos nós acontece que ele olha perdi meu título de médico prossegue perdi meu patrimônio perdeu prossegue perdi meu corpo os botox todos 1500 horas de academia foram-se embora perdeu tudo mas ele ainda dizia assim eu preciso visitar a minha mulher a minha esposa os meus filhos e aí o Clarence você fala não olha depois a gente vai vamos esperar um clima mais ameno está muito quente no Rio agora calor no Rio de Janeiro muito quente vai trabalhando vai se preparando vai se preparando até que ele olha agora chega pode ir André pode ir quando ele entra dentro da casa o que que ele percebeu? ele não era mais o esposo não era tinha outro a vida seguiu e agora dentro da casa dele e aí então ele percebeu que até mesmo os laços de afeto são talentos que Deus nos concede temporariamente porque Deus é o Senhor dos destinos então alguém que está do seu lado agora o Senhor dos destinos pode enviar para outro lado nessa hora o atual marido da ex-esposa dele que agora era ex estava doente André Luiz se perturba se perturba completamente ele perde por um três a vontade dele era de ser obsessor está desencarnando? espera aí deixa comigo agora vai desencarnar rápido deixa comigo então ele sai para tomar um ar sai apavorado para tomar um ar dá um desespero nele porque ela é a experiência que ele não estava muito preparado e que Clarencio adiava adiava até que ele tivesse um pouco de energia ele pensa na Narcisa bastou ele pensar na Narcisa ela simplesmente aparece com uma estrela na frente dele e aí ele vai igual uma criança se joga nos braços dela chorando e ela fala André nós precisamos socorrer o nosso irmão entenda André é ele quem cuida dos teus filhos agora é ele quem cuida do teu lar ele agora é o guardião do patrimônio que você teve temporariamente nós precisamos auxiliar ela entra para dentro das matas lá conversa com uma turma das matas lá vem com a poção de essência da mata revelam ao pé aos pés do suposto adversário de André Luiz ela Narcisa então na visão dele ele queria trabalhar para poder ter um mérito para voltar para casa e foi para limpar o chão mas é limpando o chão que ele conheceu a enfermeira que seria a peça vital na solução do que ele mais desejava e por aqui nós encerramos para dizer algo que eu tenho refletido e refleti mais ainda agora ao preparar a parábola dos talentos não é você nem sou eu quem está no controle você administra uma parcela reduzida de talento 20 quilos 30 60 100 120 não importa a hora que vão te entregar e a hora que vão te tirar você não sabe as macro decisões você nem desconfia por essa razão nós temos que aliar as virtudes da parábola das 10 virgens que é confiança e esperança com o dinamismo ativo daquele que multiplica para o bem o que recebeu para que na sua lápide não tenha assim saudades e mágoas só saudades e para que a gente tenha uma ideia da dimensão disso porque em qualquer nível da evolução espiritual em qualquer nível nós sempre somos detentores nós não somos os proprietários isso Cristo fez questão de frisar ele o governador espiritual do orbe se reúne com os apóstolos fala para ele vai acontecer tudo isso o filho do homem vai ser entregue ele já sabia tudo e quando Simão Pedro dá uma titubeada de medo ele chama atenção ele mesmo não tinha medo óbvio que não mas antes de se entregar porque ele se entregou ele não foi preso e não foi delação premiada ficou em silêncio não acusou ninguém não acusou ninguém quando Judas chega e fala amigo aqui vieste em silêncio mas antes de se entregar foi ao monte das oliveiras e chorou dizendo pai se possível afasta de mim esse cálice qual cálice? não sei não sei o que eles estavam conversando você sabe? porque isso é conversa de governador espiritual do orbe com Deus eu não sei o que é o que eles estavam conversando de uma coisa eu tenho quase certeza absoluta não era sobre a crucificação que isso aí é isso não é nada isso não é nada no dia da desencarnação dela Ivone Pereira do Amaral ligou pro presidente da FEB não conseguiu falar falou com uma senhora que eu conheci ela e disse assim diz pro Vantuiu que eu tô indo fazer uma viagem mas dona Ivone a senhora não pode viajar sozinha deixa a gente ir com a senhora pra onde eu vou vocês não podem ir junto mas fique tranquila porque quem vai me buscar o doutor Bezerra de Menezes vai ser dez e meia da noite Vantuiu chegou depois do almoço e veio a senhora o doutor Vantuiu a dona Ivone vai viajar mas viajar pra onde? ela não pode deixar ela sozinha não tá podendo ela disse que nessa ela vai sozinha aí ele já mas só pode ficar tranquilo que ela falou que o doutor Bezerra vai buscar ela dez e meia da noite meu Deus o doutor Ivone vai desencarnar dona Ivone vai desencarnar dez e meia da noite ela desencarnou agora se a Ivone sabia disso e Jesus então não era sobre a cruz sobre o que ele conversava eu não sei mas não é importante saber o mais importante é ele dando a última lição do evangelho dizendo pai tá aqui o que eu vejo mas você é Deus então tá nas tuas mãos seja feita a tua vontade porque você governa a sua vida Jesus governa um planeta mas quem governa um universo infinito é Deus a diferença é que você tem um talento Jesus tem cem mas aquele que é fiel no pouco é fiel no muito a fidelidade é a mesma porque fidelidade não é quantitativo é qualitativo honra não é quantitativo honestidade não é quantitativo é qualitativo não eu sou uma pessoa muito honesta só roubei três vezes quer dizer não é quantitativo é qualitativo é qualidade não é quantidade seja feita a tua vontade conversaram não sei o que combinaram e ele foi sereno em silêncio até o fim eis que tudo está consumado pai em tuas mãos entrego a minha alma mas é o governador do orbe falando é como o Félix do livro sexo e destino está lá resolvendo resolve daqui resolve dali por conta de uma personagem uma moça ligada a ele e resolve resolve e o André Luiz está impressionado falando meu Deus eu estou aqui com um super homem não sei resolve tudo tudo ele resolve chegou o obsessor ele conversa está resolvido no último momento a moça entra numa farmácia para suicidar pede uma receita ela quer um veneno que ela ia tomar chega o Félix conversa lá com o farmacêutico ele dá uma equivocada dá um sonifre em vez de um veneno o André Luiz fala meu Deus é meu ídolo a moça toma dorme a hora que ele acorda o André Luiz está calmo acordou o Félix vai resolver tudo a moça vai atravessar a rua e é atropelada André Luiz olha para o Félix o Félix está pálido mas e agora? agora nós vamos morar André Luiz agora nós vamos morar mas por que o senhor não sabe? agora saiu fora da nossa competência eu não sei o que vai acontecer agora e é o auge do livro porque tudo se resolve sem que o Félix saiba como então você acha que é ele que está resolvendo até Deus tomar o caso essa é a parábola dos talentos usa o seu dinamismo multiplica os bens da vida vamos vencer o egoísmo de achar que eu tenho que dar o que eu recebi eu tenho que dar cem vezes o que eu recebi porque você não é uma coisa você é uma árvore você é a benção da multiplicação nas mãos de Deus mas não se esqueça aquele que concede é aquele que pede de volta embora pareça assustador é muito mais leve porque nós estamos aqui para servir não para ser donos muito obrigado o que eu tenho